A Orquestra da Ux completa 15 anos em 2016. Com a coordenação de Moacir Lázari e direção artística de Manfredo Schmidt, os músicos apresentaram um repertório erudito. A Orquestra busca fomentar a música de concerto para contribuir no desenvolvimento cultural do indivíduo, com vistas no resultado coletivo, agindo pela construção de uma sociedade culturalmente enriquecida. Além disso, promove intercâmbio com maestros, solistas e grupos convidados, nacionais e estrangeiros.